Música Comando Dili se investiga membro polícia nebe ralo agressão física balabaric minoridade Iha Aitara Claran Caso agressão física nebe desconfia ralo si membro pentel balon Asorulabaric minoridade Iha Aitara Claran foi nalais nebe comando pentel município Dili Halo una identificação mas suspeito no nebele processo a tuir lei nebe iha Cidadão nemos, tuila quase éma, tuila na Iha Aitara Claran Iha motorizadas, então eu tinha transicira foto ação Foto evidência, motor, evidência e foto roto Então eu perdoe o meu comando para itar o processo Quando eu tinha imparator si era ralo na infração Si era controla na infração Ita fote tuir lei nebe maquia Ita fote mai Ita fote sanção baseira para atu nebele bacelo multa Mas quando iam moço para a situação unida caia agressão física ruma Neia processo de investigação Pois maquita haré Audiana nakata crime ne Ne crime, ita processo tuir crime Ne crime, né ita processo tuir crime Mas é ita processo lei, vamos citar Antes ne, Julia Gama nudar inangu si vítima Glênio Moniz lamenta o aktu si membro polícia No husu comando munisipi dili atfote asang nebe rigoroso Vítima na ingat, Glênio Idade Sanloresin 5 GBDU Idade Sanloresin 5 Ipo Idade Sanloresin 5 No nelson Idade Sanloresin 5 Glênio Makhetan Pangkada Makas, Polisian Esti Iha lima rua no cotuclaran Nune obrigado familia Tengki evakuo Vítima Hospital Nasional Godihalo Tratamento John Carlos Thomas Suarez Zimine Zimine